Inclusive, eu não sei se é comigo a história, mas vocês conhecem o Emerson Ceará? Sim, sim. E eu ouvi ele contando uma história e falei, hum, eu tô achando que isso é comigo. Que ele conta a história de que ele pediu pra ser, ou pra abrir o show de um comediante mais velho. Mais velho que eu, é difícil nesse meio. E não deixou. E a história foi a seguinte, a menina chegou pra mim, a produtora, e falou, ele pode abrir o seu show, eu falei, não, pois é, o meu show tem um começo, tem uma piada no começo que eu faço a piada, e se entrar alguém antes, já me quebra a piada. Beleza. Eu falei, o que eu posso fazer é o seguinte, antes de terminar, uns dois minutinhos antes, eu falei, olha, esperem que daqui a dez minutos, refresquem seus drinks, peçam mais um prato, peçam um sanduíche com linguiça, que daqui a pouco vai vir o Emerson Ceará. E eu falei, você fala isso pra ele, ela falou, fala, ela chegou pra mim e falou, ele não deixou se fazer a abertura. Ah!